Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E o primeiro assunto que eu separei hoje é só avisando vocês que agora você já pode resgatar na sua conta o envelopamento gratuito, né, aí do modo criativo das ilhas que tem a ver, né, com o evento de Halloween. Pra você resgatar é muito simples, é só você entrar no site, tá, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e você colocar o código que eu vou deixar aí na tela, vou também colocar na descrição do vídeo, né, caso você queira só copiar e colar, e você cola o código ali naquela barrinha, tá ligado? Um detalhe, certifique-se de que você logou na sua conta aí no site da Epic Games, e quando você logar na conta, né, você cola esse código ali, clica em ativar o código, né, resgatar, e pronto, sucesso, você já consegue na sua conta esse envelopamento gratuito chamado Ira do Espectro, ok? Muito simples, todo mundo, né, pode conseguir agora já na conta esse item completamente gratuito. E, rapaziada, lembrando vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, né, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados, né, no jogo, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz, com certeza, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Põe um Criador da loja, mas é claro, né, só se você quiser, você pode apoiar, né, quem você quiser, manos. E olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês hoje, uma parada muito importante, é sobre a Marvel em relação aí à história do Fortnite. Tipo assim, ontem, o Donald Mostardão, né, que é um membro bem importante da Epic Games, ele participou de um podcast, né, falando sobre a Marvel. E nesse podcast, ele revelou coisas muito interessantes, tanto do passado, como também do futuro, aí, do Fortnite Battle Royale. Então agora, eu vou resumir as principais informações que ele revelou aí pra gente. Olhem só, de acordo com o Leaker Shiner, ele confirmou, né, nesse podcast, que a temporada da Marvel, né, essa temporada, é apenas o início de uma grande colaboração do Fortnite com a Marvel, com muitas outras coisas planejadas para os próximos anos. Ou seja, aparentemente, essa temporada é apenas o início, aí, da parceria da Epic Games com a Marvel. O que, pra mim, é uma tremenda loucura, sendo que essa temporada já teve muitos personagens da Marvel lançados no jogo. A história, né, tem a ver com o Galactus, com o Thor, com o Mãe de Ferro. Então, pelo jeito, nos próximos anos, vão ter muitas outras coisas também relacionadas com a Marvel dentro do Fortnite. E olhem só, outra coisa que ele falou, é que o Galactus, ele tava sendo planejado pela Epic Games desde a primeira temporada desse capítulo 2, exatamente. De acordo com ele, logo depois do evento do ponto zero, né, e do buraco negro, que foi aí no lançamento desse capítulo, a Epic Games já tava pensando em colocar o Galactus na história do jogo. E isso foi há mais de um ano atrás. Isso mostra pra gente que a Epic Games pensa muito antes, aí, das coisas serem, de fato, lançadas dentro do jogo. E outra parada importante relacionada com a Marvel, é que, de acordo também, né, com o dono de mostardão, no futuro, né, vai, digamos que, se intrometer na história do jogo, o personagem da Marvel chamado Modok. Eu acho que é assim que se fala. Que é esse vilão, né, todo estranho, com uma cabeça gigante, perninhas e bracinhos, tá ligado? Enfim, de acordo com ele, esse vilão vai fazer parte da história do futuro do jogo também. E, possivelmente, né, vai virar uma skin. Então, tá aí algumas informações muito interessantes que o dono de mostardão revelou pra gente nesse podcast em relação com a Marvel. Mas não foi só isso, tá? O usuário do Reddit chamado Epic Rocket, ele também separou algumas informações bem importantes reveladas ontem nesse podcast. Olhem só o que ele escreveu aqui. O personagem principal geral da história do Fortnite é a própria ilha do jogo. Então, o dono de mostardão, né, não falou sobre o visitante, não falou sobre o Midas, e sim, na opinião dele, na opinião da Epic Games, no caso, o personagem, né, entre aspas, principal da história sempre foi a ilha do jogo. Outra parada muito interessante é que ele falou nesse podcast que o depósito empoeirado, originalmente, não seria o local da queda do meteoro lá na quarta temporada. Porque, tipo assim, ele falou que, na verdade, o meteoro iria cair de fato naquela época em Torres Tortas, e já na quarta temporada do primeiro capítulo, Torres Tortas iria ser destruída, tá ligado? Só que naquela época começou uma especulação, né, na comunidade, teorias, já falando que Torres Tortas iria ser atingida pelo meteoro. Eu até fiz um vídeo no canal naquela época, né, falando sobre essa teoria, e de fato, né, faria muito sentido. Só que no lançamento da quarta temporada, o meteoro, né, caiu no depósito empoeirado, e Torres Tortas, né, ficou são e salvo. Por isso que a Epic Games decidiu colocar o depósito empoeirado como a vítima do meteoro. Porque, de acordo com o Mostardão, né, eles perceberam que a comunidade não tava muito feliz com a possível remoção de Torres Tortas no mapa, então eles decidiram, né, deixar Torres Tortas no mapa mais um tempo, por isso foi removida do mapa somente aí no finalzinho da oitava temporada. E isso eu achei muito interessante, porque Torres Tortas, pra quem não sabe, foi colocado no mapa mais ou menos aí na metade da segunda temporada, e se de fato não tivesse sido removido já na quarta temporada, iria ter ficado muito pouco tempo no jogo, tá ligado? Então foi uma decisão, né, muito sábia por parte da Epic Games, já que Torres Tortas, né, foi o principal local aí de todo o primeiro capítulo, todo mundo gostava de Torres Tortas praticamente, então, né, acho que foi uma boa decisão por parte deles terem colocado, né, remoção do depósito empoeirado e não de Torres Tortas aí na queda do meteoro. Outra coisa que ele revelou pra gente é que o Ponto Zero criou a nova ilha, reorganizando a matéria da ilha antiga. Ele falou exatamente o seguinte, E tivemos esse momento no Fortnite que aconteceu, na verdade, cerca de um ano atrás, né, aí o evento do Buraco Negro, onde as coisas estavam acontecendo na ilha. E todas essas coisas estavam acontecendo com essa coisa chamada Ponto Zero, onde o Ponto Zero reorganizou tudo, tudo que tem ao redor da ilha, e meio que criou essa nova ilha. Bom, ficou um pouco confusa essa frase dele, mas resumindo aqui, de acordo, né, então com a Epic Games, nós não estamos numa nova ilha, e sim, é a mesma ilha do primeiro capítulo, só que ela foi totalmente reorganizada, aí por conta do Ponto Zero, tá ligado? Na minha opinião, essa é uma revelação muito importante, já que praticamente confirma agora que é impossível a gente voltar no mapa do primeiro capítulo, já que, de acordo com a Epic Games, nós não estamos num novo mapa, e sim no mapa antigo, só que totalmente, né, diferente por conta, então, aí da explosão do Ponto Zero. E outra coisa que ele falou sobre o Ponto Zero nesse podcast, é que após a explosão dele e da energia, é o que fez o Galactus ser atraído pela ilha, né, a fim de obter a energia, aí consumir, né, todo o Ponto Zero. Bom, isso aqui, né, é uma revelação muito importante, né, já que todo mundo sabe disso, que o Galactus tá chegando no mapa, né, por conta do Ponto Zero. E outra parada interessante, né, com relação à Marvel, agora saindo aqui do assunto da história do jogo e do Ponto Zero, é que ele confirmou, né, que no futuro mais skins da Marvel vão ser lançadas. Como eu falei antes pra vocês, o modo que vai chegar na história do jogo, né, possivelmente vai ser uma nova skin, só que outra coisa que ele falou, né, durante esse podcast, ele deu uma dica de uma skin da Marvel que vai ser lançada, falando a seguinte frase, viver com medo é uma coisa ruim. Então ele falou essa frase dando referência a algum personagem da Marvel, muita gente tá falando que é o Venom, tá ligado? Outras pessoas falando que é o Homem-Aranha, então tá aí, né, um mistério, um outro personagem vai ser lançado, e tem referência, né, a essa frase aqui, viver com medo é uma coisa ruim. Então deixe embaixo nos comentários, qual personagem, né, você acha que o dono de Mostardão quer dizer que vai ser lançado, que tem relação com essa frase. Então essas foram as principais informações reveladas aí pelo Mostardão, né, durante esse podcast ontem, aí falando sobre a Marvel, Fortnite e tudo mais, deixe embaixo nos comentários o que você achou dessas informações, eu sinceramente achei algumas paradas bem importantes aqui para compartilhar com vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, e claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado que possivelmente no futuro vão ter muitas coisas aí da Marvel, né, chegando no Fortnite também, e também para todo mundo ficar ligado, né, e resgatar já hoje na conta o envelopamento gratuito chamado Ira do Espectro. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falôs, e eu fui!